Bom galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês 4 caixas lendárias dentro do K-Drop. São caixas que eu consegui lucrar muito, há muito tempo eu abro caixas no K-Drop e posso afirmar pra vocês que essas caixas podem dar lucro. Então no vídeo de hoje, a minha intenção é fazer um vídeo abrindo essas caixas e mostrando pra vocês se elas dão lucro ou não. Mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem um like e se inscrever aqui no canal, porque dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo aqui. A primeira caixa, como eu já falei, eu já achei a Serpente. Eu dropei muitas skins legais nessa caixa, rapaziada. Carambit, uma barfeita, eu dropei Medusa, tá bom? Acafair e Serpent. Mas eu sempre dropei quando eu abri mais caixas. Só que é o seguinte, nesse vídeo a gente não consegue fazer isso porque a gente tem somente mil dólares, tá bom? E a gente tem muitas outras caixas pela frente. Pra começar o Serpente, eu vou abrir essas 5, tá? Eu vou ter que vender o que eu ganhar aqui, eu vou ter que vender pra gente fazer esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos começar, rapaziada. 3, 2, 1, foi. Abri 300 dólares, mano. Seja que Deus quiser, seja que deixe um lucro bom pra nós. Beleza, rapaziada. Vulcan One. Pagou, pagou. Nice demais. 342. Vamos ver quando que deu. 342. Ganhamos quase 50 dólares de lucro. Eu não vou abrir mais, tá bom? Porque o importante é a gente lucrar. Agora eu vou pra próxima caixa. A próxima caixa tem um valor parecido, é a Jaina. A Jaina é muito boa, rapaziada. É uma caixa que deu muito drop legal. Na últimas horas, mano, o cara dropou uma Carambit Lord em 1.600 dólares, gastando somente 50, mano. Então, tipo, é uma caixa boa, tá bom? Vou abrir 5 também, rapaziada, pra não perder o costume. Se o que vier que não der lucro, eu já vindo e parto pra outra, tá bom? Agora se der lucro, né, aí eu não sei. A gente seleciona qual que é melhor vender. 3, 2, 1, vai. Vamos ver de qual é que é. Se a Jaina vai ou não pagar o DN, mano. Beleza? Eu acho que não vai, mano. 131 reais dólares. Mas eu vou vender, rapaziada. Eu vou vender. Ok. A gente não lucrou, mas a gente também não perdeu tanto. Então vamos partir pra próxima, rapaziada. A gente tá fazendo um experimento aqui social, social. Então, tipo, né, 394 aqui na caixa cobra. Não sei se você teve a oportunidade de abrir uma caixa dessa. Ela é 78 dólares. Então não é uma caixa barata, tá bom? Mas ela pode dropar diversos itens legais. Os itens mais ruins que ela pode dropar, por exemplo, é uma carteira impressa. Uma New Raiden, tá bom? Uma Casimov. Então vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1, se eu for o que eu quiser. 394 dólares. Vamos ver se vai dar bom, rapaziada. Beleza? Eu acho que não deu bom, mano. Hum... 394 vai ter que dar 2x, mano. 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 Não deu, rapaziada. Oh, my gosh, man. Rapaziada, a gente vai ter que vender nossas skins. Por enquanto, a gente não tá no lucro. A gente tomou prejuízo agora de 394. A gente tá com 600 dólares. E agora a nossa caixa pra gente abrir é a Spector. 10 dólares cada caixa aqui, mano. A gente dá pra gente recuperar esse valor, tá tranquilo. Mais, né... Aquela coisa, mano. Aquela coisa. Aquelas coisas. Aquelas coisas, mano. Tá difícil, rapaziada. Beleza, mano. Beleza. Essa caixa a gente tá pagando bem, mano. Essa caixa a gente tá pagando muito bem, mano. 10 dólares a gente abriu 5, 2, 50. Só agora que pagou a caixa. Não. Tem lugares que vão pagar sim, mano. Tem lugares que vão pagar sim, mano. Opa. Ah, não, mano. Que isso, velho. Aí passou... Passou... Passou na nossa cara o lucro, mano. O que é isso, mano? Gastei 10 dólares e ganhei uma Full Injector. Nossa. E eu tava pensando em sair da caixa, mano. Tava pensando em sair da caixa, seriamente, velho. Caraca, mano. A gente lucrou, tá? Tô entrando em rent, mano. Zipá, velho. Zipá. Ela vira. Tzá. Não tá pagando. Mano, agora eu acho que não vai pagar muito mais, não. Eu vou abrir só essa última aqui porque já lucrou demais, né, mano. Pegamos aqui de 200 e tantos dólares. Beleza, só que foi 30... É, não pagou. 2x, 2x. Só pra ver se a gente recupera alguma coisa. Ah, não deu, mano. Que zica, velho. Aí, mano. Não devia ter aberto, não, velho. Exploramento 2x. Vai pagar, mano. Pelo jeito. Pagou. Pagou, mas não pagou, mano. Vai ter que dar mais um reload aqui na questão, velho. Vamos ver. Opa, pagou também, mano. Pagou a brincadeira. Mas, né... Vou dar um reload? Não dá. Mas, beleza, recuperamos aqui, velho. Tá bom, rapaziada. Bom, galera. Ó, a gente acabou. Eu vou só fazer a última abertura, certo? Serpente conseguindo abrir 4, mano. 4, 4. Vamos abrir 4 serpentes, rapaziada. Só pra gente retirar tudo em skin. 3, 2, 1. Foi. Vamos ver o que vai dar de bom, rapaziada. 339 dólares. E papai do céu. Nossa senhora, não deu bom. Bom, galera. E assim a gente finaliza esse vídeo, tá bom? Mostrando pra vocês as caixas lendárias do K-Drop. Literalmente, rapaziada. Se você souber abrir, eu abri aqui na intenção de fazer um teste social pra vocês. Mas vocês viram que é possível, sim, vocês droparem skins legais dentro dessa caixa, tá bom? E é isso aí. Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.